A satisfação comemorar 38 anos da Coppercred. A Coppercred tem sua marca no contexto do cooperativismo goiano e nacional. Nós somos a primeira cooperativa do estado de Goiás. Começamos lá em 1983 com os produtores de cana aqui da região, com a liderança do doutor Otávio Laje, um homem visionário, empreendedor, que teve essa brilhante ideia e nós estamos aqui hoje comemorando os 38 anos. Hoje a Coppercred, ela abriu, ela deixou de ser segmentada local, na região de Goianésia e também estamos com um projeto de expansão no Oeste Baiano, com duas unidades já funcionando e previsão de abertura de mais três unidades até no ano que vem. Então, não tem preço, não tem nada que pague isso que está acontecendo hoje. A gente vê uma cooperativa que tem essa história linda e está crescendo a olhos vistos, igual nós estamos crescendo, de maneira totalmente sustentável, totalmente sólida. Isso é o mais importante. Como que o senhor vê aqui o crescimento da Cicópia Coppercred? Chegando agora também o novo gerente de agência, Evelino Jesus Silva para atender e o senhor vai basicamente ficando aí nas outras agências, correndo na Bahia, correndo no Luiz Eduardo, em Barreiras e também deixando Goianésia mais basicamente com o novo gerente, mas evidentemente que o senhor vai estar supervisando tudo isso aqui. Jota, com o crescimento nós precisamos de pessoas qualificadas para nos ajudar. E o Evelino é uma pessoa muito qualificada, ele veio do Banco do Brasil, a formação dele é igual a mim, nós trabalhamos juntos no Banco do Brasil, então a gente precisava de uma pessoa para dar uma atenção especial aqui para a comunidade de Goianésia. Agora eu estou dividindo a minha atenção com o Oeste Baiano, são duas unidades lá, com mais três, igual eu havia dito, e aqui a agência de Goianésia. Eu vou estar olhando todas as unidades, mas vou estar próximo de vocês aqui, não vou afastar, é uma pessoa só para nos ajudar e vai somar muito na qualidade do nosso atendimento. Chegando já ao final do ano, 2021, já dá para fazer um spoiler, um balanço do ano de 2021 em termos de rendimento, de crescimento da Cicobi, Copercred, Genilson? Sim, com muita satisfação que nós acabamos de fechar o mês de novembro, e no cenário que foi esse ano difícil economicamente, uma Selic muito baixa, que impacta tanto quando a gente empresta, o spread é muito pequeno, como a gente aplica no mercado financeiro, nós conseguimos um resultado muito bom. Até novembro nós estamos na ordem de 8 milhões de resultado, que todo esse resultado ele volta para os cooperados, que são realmente os donos do negócio. Então nós estamos muito satisfeitos com o resultado até aqui, desse ano de 2021. Então, as suas considerações finais, a sua mensagem para o cooperado da Cicobi, Copercred? Agradeço, só de agradecimento. Esse dia, essa data, tudo que a gente conquista, não é possível sem a participação de cada um dos nossos cooperados. São eles que fazem a cooperativa, são eles a nossa razão de existir. Então todos os nossos atos são pensados para melhorar para o nosso associado. Hoje o dia é de agradecer, Jota. Não tem outra palavra. Muito obrigado a todos.